Você acha que tem alguma igreja, algum prédio chamado igreja, que seja mais santo do que algum ser humano passando fome? Você acha que tem algum tipo de ministério para ser feito, que seja aos olhos de Deus mais importante do que aquele que você teria usando o seu recurso para levantar um caído, assaltado, largado à beira do caminho? Onde é que você acha que você ficará ou ficarão aqueles que hoje acham que o único lugar de ajudar a Deus é dando 30 moedas de prata para o templo, que esse é o salário de Deus no espírito de Judas? Como ficarão esses quando Jesus chegar e disser, vinde benditos de meu pai, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive nu e me vestiste, eu estive preso e foste ver-me, eu fui estrangeiro e me acolheste. E eles dirão, Senhor, nós quando fizemos isso, porque nós nunca fizemos isso? E ele dirá, vocês fizeram isso todo dia, sempre que vocês fizeram isso a qualquer pequenino ser humano, era a mim que vocês estavam fazendo, era a mim que vocês estavam ofertando, era a mim que vocês estavam dizimando, era a mim que vocês estavam socorrendo. E dirá para os outros, apartai-vos de mim, porque eu tive fome, tive sede, tive tudo isso e vocês não fizeram nada. E eles vão dizer, Senhor, quando nós nunca faríamos isso contigo? Nós dizimamos no templo, nós cantávamos, nós adorávamos o teu nome, nós nos benzíamos. Não, nunca, Jesus. E Jesus vai dizer, vocês só passavam de olhos fechados aonde eu estava, vocês adoravam as simbolizações ocas e não me viam no amor, no único dogma que eu lhes dei. Assim como eu vos amei, amem-se uns aos outros, porque o resto, sim, é comentário. Até quando a mente de vocês vai ficar presa a qualquer coisa que não seja evangelho? E por que que vocês ficam tão atraídos pelas leis da maldição e não celebram a maravilha dessa lei da graça? Na lei da graça, eu sou muito mais generoso do que um dizimista, eu nunca dizimei na minha vida, pela misericórdia de Deus, eu passei a vida inteira dando 80, 90% de tudo que eu ganhei. Dízimo é uma merreca. Dízimo a gente dá, quando a gente só pode dar aquilo ali, a gente tem que dar conforme a generosidade do coração e com o bom senso. Tem mulher para criar, filho, já educar, tem coisas. Quem não cuida dos seus, especialmente da sua própria casa, é pior do que o incrédulo e tem negado a fé, Paulo diz. Começa aqui a minha atenção. Cuidei, então eu tenho mais? Deixa eu ajudar. Tem gente pobre, tem família pobre, tem pessoas doentes, tem causa de pregação do evangelho, que é verdadeira, sincera, que eu respeito, que eu acredito. Tem o que mais? Eu vou botar, e vou botar conforme a liberdade e a generosidade do meu coração, sem o limite de ser um dízimo. Dízimo é muito mesquinho, é muito pequeno, é coisa de lei. Gente de Deus não dizima, gente de Deus se dá. Dá a vida, dá o que tem, dá o que pode, dá com alegria, dá de todo o coração. E quando não tem dinheiro para dar, não entra em crise, porque dá a vida todo dia, dá o amor, dá o abraço, dá o sorriso, dá o aconchego, dá a palavra, dá o conselho, dá a meiguice, dá a oração, dá tudo. Quando tem dinheiro, também dá. É simples assim. O que passar disso, é religião do diabo. Um Deus, desse tipo aí, eu digo, Deus está feliz, Jesus está dizendo, vai meu filho, os anjos estão dizendo, vamos Caio, porque eu digo na presença do Deus Santo, Senhor, eu sei quem tu és, esse Deus que está aí, ensinado para esse povo é o diabo, nesse eu cuspo na cara. Para alegrar vocês com o espírito dessa divindade diabólica, só mesmo uma musicazinha do John Feliciano Lennon. É Caio, você botou o nome agora no John Lennon? É uma música que tem aí, o Fernando sabe. Numerologia. John Feliciano Lennon, é uma música ideal para esse Deus, em cuja cara, tem esse que cuspir. Porque é pior do que qualquer malignidade. É pior do que Moloque, é pior do que Baal, é pior do que as tarotis, sabe por quê? Chega para você em nome de Deus e em nome de Jesus. Entra na sua alma como um diabo com permissão. Porque chegou em nome de Jesus para destruir a sua mente e a sua alma. Jesus Cristo segundo Marco Feliciano. Filho, acaba de dar na televisão que o tal de John Lennon diz ser mais popular que você. Ele sairá impune. Esse cara aí é um popstar. Eu sou líder de uma religião. Espírito Santo, você vai por esse lado. Vai, o senhor vai por esse. Tu vai chegar pela escola. Ninguém afronta Deus. E sobrevive para debochar. Ei, John Lennon. Jesus Cristo segundo Marco Feliciano. Mais uma cuspida. É muito nojento. Meu coração abomina. Eu estou vendo, cara. Sabe? Lá em Atos 17 diz que Paulo passava em Atenas e ele via a idolatria na cidade. O coração dele se revoltava. O texto grego diz que o coração dele se ficava epilético. Epilepsia, de agonia, de zelo de Deus, de ver tanta baixaria sendo feita em nome de Jesus. Paulo aqui infartaria. Porque lá eram deuses gregos. Era aquela idolatriazinha. Agora aqui é a idolatria de Jesus. É a idolatria que usa o nome de Deus para construir um baal desgraçado para a alma dos crentes. se angustiarem na devoção da morte para sempre. Eu vou até beber água por causa disso. Só uma frase. Só todas. Antes de você ir para poder fechar. Tá legal. Olha aqui, Caião. Tem uns pastores por aí que dizem que o dinheiro é semente para nascer pé de carro, pé de casa, pé de empresas e tudo bem madurinho. É, eu vi o Silas dizendo, não são pastores não, malafaia. Eu já plantei cem reais aqui. Você tratou cem outro dia aí. Plantei e não cresceu. Sabe? Só cresce no bolso deles. Não é porque eles fazem bons negócios, não é porque tem milhões de idiotas dando para o mesmo bolso. É, Caião. É o melhor negócio da terra, como me disse o doutor João Roberto Marinho em 1990. O velho me chamou para conversar. Qual foi a conversa dele? Eu não vou contar que é longa, mas entre outras coisas ele me disse, é, vou lhe dizer, eu aqui trabalho, trabalho, trabalho para faturar 4 bilhões de reais no ano, ainda não era nem um real, não me lembro se já era, 90. A unidade monetária nacional, eu trabalho para ganhar, faturar 4 e ficar com 300 milhões na operação, porque o resto, a operação toda come. É o líquido dele. É, é o meu líquido. Agora, essa universal, eu tenho aqui os dados, eles gastam 5 naquele tempo para levantar mais de 1 bi. Então, quem é que pode concorrer com esses caras? Eles vão comer o que eles quiserem. Porque eles estão vendendo o vento e o povo está comprando. Quem pode concorrer com a fantasia? Eu volto já, se o Fernando se arranjou, bom para ele, se não se arranjou, estou voltando. Eu cuspei muito para se beber água. Não caiu ninguém.